Na tradução ao pé da letra, Tai, o caminho supremo, o maior. Xi, a parte mais alta do teto. Xuân, punho, referência ao soco, ao boxe. Mas a estratégia real dessa arte marcial milenar, criada por guerreiros chineses, teve entre os monges taoístas uma conotação filosófica voltada para a purificação e o equilíbrio entre corpo e espírito. Praticado no mundo inteiro, o Tai Chi Xuân mereceu, no dia 28 de abril, um dia dedicado a essa mistura de arte, filosofia de vida e terapia. No Parque do Sabiá, a data comemorada pela primeira vez em Uberlândia, teve oficinas de Tai Chi, apresentações, com toda a leveza da velha luta contra os inimigos que moram no interior das pessoas. O medo, o medo, a incerteza e o julgamento. O julgamento de si mesmo, em decorrência disso, o medo em detrimento desse julgamento. E é isso, a sociedade toda vive extremamente com medo, medo, medo. Mas se você perguntar de quem exatamente, de tudo e de nada. É a falta de si mesmo, de estar consigo mesmo e de usar o poder de si mesmo. E aí Vamos lá.